Atenção, homicídio agora, agora, eu tô ao vivo com o Betinho Nascimento no local, lá inclui as armas aqui comigo na tela, Betinho comigo na tela, Betinho. Ô Gabiru, eu quero o Gabiru, eu quero o Gabiru, circulando o Gabiru. Essa sirene não toca mais não, Gabiru. Tá com defeito, tá entupida. Bora batata, bora batata. Batata nada, rapaz, me deixou doido. Betinho, é tudo do B. Bora, Betinho. Cidade em ação. Atenção, Sambuca Duarte, muito boa tarde a você, boa tarde a toda Paraíba. Olha só, Sambuca, eu estou aqui na principal avenida de Cruz das Armas, em frente ao 15º Batalhão do Exército, pra trazer informações sobre mais homicídio aqui na Praça General Lavanere Vanderlei. Recentemente teve um homicídio aqui nesta praça, e o Lucas, que eu vim pra ocasião, estava indo pra um sepultamento, e um rapaz que havia sido assassinado na região do bairro do Roger, se eu não me engano. Ele caiu justamente naquele ponto aqui, ó, próximo a essa árvore. E dessa vez, começando essa terça-feira, eu já trago informações ao vivo diretamente desta praça, mais uma vez aqui em Cruz das Armas, de mais um crime de homicídio. Mais um jovem que foi abordado aqui neste local, o corpo está coberto com um lençol, porque ele mora ou morava aqui próximo a esse local. Sargento J. Carlos, boa tarde. Mas a situação aqui é um pouco delicada, porque a gente já tem informações que a polícia militar conseguiu levantar aquele local, e esse rapaz morava aqui perto, né, né? É, ele é conhecido aqui da área, o pai dele é o dono aqui da Portuguesa. E segundo informações, dois elementos chegam de modo aqui, visualizou ele aqui na praça, e efetuou vários disparos contra o meio. Ele estava sozinho, por favor? Segundo informação, que eu estava com outra pessoa aqui, mas eu cheguei a saber quem era. O pai da vítima esteve aqui no local, disse se haveria alguma motivação pra isso, já deixou alguma coisa adiantada assim. O pai da vítima e os irmãos já chegaram aqui, mas não entrou em detalhes. A situação complicada pra eles, desesperada. Ainda não há, então, o que a gente dizer, de motivação desse crime. Até o momento, não. Ele está no primeiro batalhão agora, realiza incursões, outras guarnições, pra encontrar, que vocês vieram aqui, pra conseguir. Segundo informações também, eles efetuaram, né, os disparos, e desceram aqui em sentido, é o seguinte método, né? O que agora aprovou? É. A polícia vai. Tem informação também de um carro branco. Ainda vai investigar. Tem informação da moto, do carro branco. É. Provavelmente está retornando as coisas, né? Ô, Betinho. Eu cheguei aqui pra essa hora disso, de um capapé de azul. Pode ser desse veículo, né? Não sei. Ô, Samuca, estou te ouvindo, Samuca. Ô, Betinho, tirando a dúvida, ele falou aí, o policial é o filho de idoda da portuguesa, é isso, Betinho? Só pra confirmar, é isso mesmo? Deda da portuguesa? É. É, Deda da portuguesa, rapaz. Inclusive, o pessoal estava dizendo aqui que no final de semana agora, que é logado em frente, é o filho dele, né? O filho dele atendeu aqui, inclusive os policiais que estão aqui no local, o pessoal de uma guarnição foi comprar galeta, e ele que atendeu. Ele estava aqui agora há pouco com um amigo, e chegaram aqui atirando contra ele, infelizmente está aqui, no chão, depois de ser atendido por esses tiros. Comando, procedimento agora, o Samu vem até o local ainda? É, o Samu e o delegado, né, e o perito, né? Já acionado? Já foi acionado. Obrigado ao senhor, sargento Jota Carlos, saquei com variação. Primeiro batalhão aqui, né? Primeiro batalhão. Primeiro batalhão atuando aqui nessa região, Samuca. E é isso mesmo, é lamentavelmente um homem muito conhecido, né, o Deda aqui, do Galeto, e o rapaz, né, a vítima, que deixa eu saber até do sargento aqui se tem o nome da vítima, rapaz, pra gente trazer aqui, e a idade também, o sargento, tem 26 anos, Rondinelli da Silva Maia. Ró? Rondinelli. Rondinelli. Da Silva Maia. Da Silva Maia. 26. 26 anos, só obrigado mais uma vez aqui, ó, 26 anos, Rondinelli da Silva Maia foi assassinado, lamentavelmente, aqui nesta praça, em frente ao 15, né, como é conhecido. Agora vem cá, Erivelto, porque a movimentação aqui, muita gente aqui no local, né, visualizando, essa movimentação por conta do homicídio, só que ali na frente tem uma viatura da polícia militar, que tá parada lá na frente, eu não sei se já é apurando informações sobre esse crime, tá lá, ó, lá de lado do ônibus, lá tem uma viatura da polícia militar que cruza as armas. Atenção, minha paraíba, a polícia nesse momento tá em funções, procurando os inimigos que cometeram esse homicídio. Inclusive, chegaram aqui a informação, as informações, de que foi um carro branco, utilizado pra este crime, até uma motocicleta, e outro detalhe que a polícia também recebeu aqui, é que possivelmente um cara de azul chegou aqui nesse local, andando, estava com arma de fogo e acabou atirando. Olha só a movimentação na praça neste momento, início da tarde desta terça-feira, pontualmente, meio-dia e cinco minutos, você acompanhando aqui na TV Arapan, essa movimentação, depois que essa vítima foi baleada. A informação, em off aqui, que eu recebi, é de que a outra pessoa que estava com ele, também foi baleada. É um ponto de razão, aparentemente. Tá me escutando, Betinho? É, Betinho, você tá me ouvindo, produção? Vê aí, agora. Tô ouvindo. Pô, Betinho, tira essa dúvida, que estão a gente ligando pra cá. Tem algum problema? É mulher na jogada? Ele era viciado? Tem algum envolvimento? O que é que você colheu por aí com relação à vítima, Betinho? O pai dele é Doda do Galeto, é gente boa, o pai dele é gente boa, a informação que chega aqui, Betinho, que o pai é gente boa. E ele, Betinho, tá falando, né? Vai, Betinho. Bom, pessoal, a gente não conseguiu ainda levantar a informação de motivação, né? A gente ainda não conseguiu levantar de fato o que é que pode ter motivado este crime. Ele tava com outra pessoa, ninguém sabe se ele seria a vítima principal ou o alvo principal e ninguém sabe também qual o histórico, né? O que poderia ter motivado este crime. Até então, o policial aqui, os agentes de Alta Carlos, não recebeu informações de histórico policial da vítima, né? Aí, de 26 anos ou possíveis ameaças recentes. Eu vou até esperar aqui pra ver se o pai dele chega pra conversar com a gente, pra gente também entender aí. Mas o que foi levantado até o momento é que não havia nenhum histórico de ameaça em relação a esse rapaz. Em relação aos entorpecentes ou outras coisas, também não se sabe. Aguardar agora o procedimento investigativo da Polícia Civil. Vale ressaltar que o SAMU foi acionado aqui pra este local, vai vir pra constatar, né? O óbito, dá pra ver aqui que infelizmente ele tá morto, mas é um procedimento que é padrão. Depois de constatado o óbito, aí sim é que chega a perícia e Polícia Civil aqui no local. Daqui a pouco eu vou voltar com mais informações, inclusive tentando conversar aqui com os familiares. É uma situação muito triste, lamentável. A gente sente demais, né? Porque as pessoas, infelizmente, muita gente morrendo dessa forma, né? Brutal, com tiros. E mais uma família perde aí um ente querido. Recentemente, a informação aqui que eu recebi, a mãe dele, rapaz, acabou morrendo. Recentemente, o Deda tava com uns três filhos aí. com ele e mais dois e agora perdeu ele. Que situação muito triste, muito triste. Deus conforta aí aos familiares. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações, vou conversar com os parentes aqui no local, tentar conversar, tentar ouvir. A gente sabe que é um momento de muita tristeza, mas pra gente entender, inclusive, o que é que poderia ter motivado esse crime. Porque vieram as características apontadas pela polícia, é sim de execução. Pararam aqui nesse local, pararam aqui na avenida, desceram dos veículos e aí são duas informações, uma que era um carro branco, outra uma motocicleta também utilizada e até mesmo a pessoa que viu alguém de azul a pé aqui nesta praça com arma de fogo na mão e atirando contra as duas pessoas. Eram duas pessoas que estavam aqui no local. Sargento, posso dar uma palavra para ver com o senhor? Para falar com o senhor? Essa gente só está... Não, pô, é Jota Carlos, é Jota Carlos, é. Aí eu estou só de passagem. Está só de passagem, né? O senhor me falava que viu ele aqui, já... Não, eu conheço ele, conheço o pai, conheço os irmãos, não tenho nada a dizer, né? Era um menino, ajudava o pai aí na portuguesa. Trabalhava aí com o pai? Trabalhava com o pai. O senhor se deparou com ele, vendendo o galeto? Sábado mesmo eu comprei um galeto aí. Ele estava lá vendendo. Estava lá ajudando o pai. Tem alguma coisa que o senhor não, não, até o presente momento ninguém sabe informar. É lamentável, né? O senhor conhecia o pessoal aqui, é triste, né? Pô, sim. A princípio eu só não vim nascer, né? Eu praticamente, meu tempo todinho aqui é cruz das armas. Ele tem 26 anos, eu já estou com 35 só de IPPM. Então, nesse tempo, o senhor estava perto, conheceu ele praticamente desde a infância. Conheço o pai, um homem trabalhador, os irmãos, ele ajudava o pai. Infelizmente, aconteceu isso hoje. Ok, meu amigo, estamos juntos, viu? o presidente Geraldo aqui conversando com a gente. Ele não está na equipe, na guarnição que veio para cá fazer os levantamentos iniciais desse homicídio. Mas ele é um amigo da família, estava no processo de formatura da Polícia Militar e finalizando esse procedimento lá, veio para cá, dar esse apoio, prestar essas condolências e estar perto da família aqui e deixar vítima esse jovem aí de 26 anos que foi assassinado. E agora esperar, de fato, a Polícia Civil fazer aí todo o levantamento para entender o que ocasionou essa cena. Mais um corpo aqui na praça em Cruz das Armas. envolto aí com o lençol e com várias marcas de tiro. Lamentavelmente. Ah, o Samu chegou. O Samu chegou. Ali o Samu, é? Ou é outra ambulância? Ô, Betinho. Chegando ali a ambulância aqui. Não sei se é o Samu. Não dá para... Não tem nome. Betinho, Betinho. Betinho, Betinho está me ouvindo? Pronto. Oi, Samu, eu estou ouvindo. Oi, não. Betinho, é o Doda. Foi jogador do Botafogo. Era abençoado. Comprava galeto, pai. Ele está dizendo aqui que conhecia ele também. O menino aí também. Conhecia todo mundo da família. É, a esposa de Doda, do Galeto, morreu há um tempo aí atrás, recentemente. Ele estava sofrendo por conta desse falecimento. A esposa agora perde um filho. Diz que ele é homem de bem, trabalhador. Jogou no Botafogo. Eu não sei se é possível, Pronto. Eu pedi para Betinho depois mostrar aí lá, Betinho, lá em Doda, lá na Portuguesa. Depois, depois aí, passar na Portuguesa, que, viu, Betinho? Depois você, se for possível ver com a produção, passar na Portuguesa, mostrar que era onde o Doda trabalha, onde esse rapaz trabalhava também. Doda é homem de bem. Hein? Rodinelli, né? Chega que o nome é Rodinelli, o nome da vida. E o Doda é homem de bem. Ele foi jogador, Betinho, do Botafogo. Foi grande jogador. O Eri abençoado conhecia demais ele. Conhece, aliás, e conhecia o menino também. Betinho, teve um dia desse, teve um crime aí também, viu? Nós mostramos aqui ao vivo. Parece que foi até você que esteve aí, se eu não me engano. Contigo aí, Betinho. Vem aqui com a produção, Betinho. Vai com o Betinho. 31 de janeiro. 31 de janeiro, o outro homicídio que aconteceu aqui nessa praça foi justamente aqui, ó. Tem essa senhora aqui de bicicleta. Foi o Lucas. O Lucas foi assassinado. Ele estava aqui no trajeto para chegar no cemitério aqui de cruz das armas. E iria para o sepultamento de um amigo. O sepultamento de um cara que foi assassinado no rode ali, divisa comandar Caruco. Houve esse assassinato. Ele estava aí despedido do amigo. Estava em direção ao velório, ao terro, na verdade, no cemitério. Passava aqui em frente ao 15, né? E foi abordado. E atingido por tios. E acabou morrendo aqui mesmo no local. Eu lembro sim, eu lembro desse caso. 31 de janeiro, o Lucas, infelizmente, ele caiu aqui neste ponto. E aí, quase dois meses depois, mais um homicídio registrado nesta praça aí em cruz das armas. E dessa vez, um morador aqui da região, que a gente tem falado aqui. É o Rondinelli, 26 anos. Ajudava muito o pai dele, o Doda. Trabalhava com o pai. Mas ali na frente, a gente vai daqui a pouquinho lá. Eu vou tentar falar com os parentes, com os amigos. Porque a situação é bastante complicada. Agora sim, chegando o SAMU aqui no local. Atenção, ó. Porque há um trabalho. Ainda não é o SAMU. É a mesma ambulância que passou aqui no local. É o procedimento que é padrão, né? A gente aguarda a chegada do SAMU pra constatar o óbito aqui no local. Estou por aqui, movimentação muito grande. Os grandes moradores que conheciam a vítima vieram pra cá. Conhecem também o pai da vítima. Também estão aqui neste momento aguardando os procedimentos investigativos. Aqui são muitas casas no local. Ressaltando que a gente tem muitas câmeras de segurança. Tem uma igreja aqui em frente. Tem o próprio batalhão aqui do exército no local. Do outro lado aqui há alguns empreendimentos de bateria, de hipócrita ali atrás. E esses empreendimentos têm circuitos de segurança. Se tiverem, vão ajudar aí no... Olha, atenção. A foto com a exclusividade da vítima, rapaz. O homem que morreu aqui, 26 anos. Que a gente já tem com exclusividade pra você que acompanha a nossa TV Arapuã. Essa pessoa na tela que você vê é a vítima deste homicídio que aconteceu agora aqui em Cruz das Armas. Movimentação bastante intensa por aqui no local. E essa é a vítima, o Rondinelli, de 26 anos. Rondinelli da Silva Maia, 26 anos. É a vítima de homicídio que aconteceu no início da tarde desta terça-feira. Lamentavelmente, mais um crime registrado aqui em João Pessoa e em Cruz das Armas. E ressaltando o que eu tava dizendo agora há pouco, o procedimento investigativo aqui vai utilizar, né, através dos policiais, todo o aparato pra conseguir essas imagens de circuito de segurança. E ressaltando, né, Samuco, esse homicídio que aconteceu no dia 31 de janeiro aqui, do Lucas, que eu falei agora há pouco. Teve circuito aí que flagrou tudo, circuito aqui no local que flagrou tudo e essas mesmas câmeras deverão ser utilizadas aí para a polícia agora encontrar as pessoas que cometeram esse crime, esse crime, com as características dos veículos utilizados. A polícia recebeu informação que foi um carro utilizado e uma moto e um homem desceu desses veículos atirando contra as duas vítimas. Há informação aqui, além do Rondinelli, exige outra pessoa ferida também, que não quis o atendimento, né, está recebendo aí o suporte de parentes, porque não quer ir para o hospital. E tem um ferimento, um aparentemente de raspão no braço esquerdo. Essas são as informações ainda não confirmadas, mas eu recebi chegando aqui no local, ó, foram dois baleados. Um morreu aqui, que é o Rondinelli, o outro foi socorrido. Mas na verdade ele não foi socorrido, ele está em casa nesse momento, né, não quer atendimento, está muito assustado com tudo que aconteceu. Conseguiu fugir, conseguiu correr e aqui está agora, lamentavelmente, esta imagem de mais um homicídio aqui na capital paraibana para abrir o nosso programa desta terça-feira. Os policiais militares aqui, ó, já chegou uma nova guarnição, primeiro batalhão já por aqui, aguardando aí a chegada tanto do SAMU quanto da Polícia Civil, já foi acionada. O doutor Claudio Emanuel está no plantão de hoje, hoje é a pele da Suziara Medeiros, a mesma equipe que foi para o homicídio pela manhã, ali em Paratibe, né, teve outro homicídio em alguma pessoa. É o segundo homicídio, pelo menos do dia, em menos aí de seis horas, dois homicídios registrados na capital paraibana. E esse aqui sendo o segundo, né, desde inclusive que eu entrei no plantão, comecei o trabalho hoje em seis horas e esse já é o segundo homicídio que eu estou cobrindo aqui para a TV Arapã, para a moça de casa, que acontece aqui na capital João Pessoa. Mais um homicídio, Rondinelli, 26 anos, é a vítima dessa vez. Eu vou esperar aqui, aguardar a chegada dos familiares, né, dos parentes, aí sobretudo o pai, tentar conversar com o pai, porque é uma dor muito grande. Como a gente dizia, a esposa do Doda morreu recentemente e aí ele estava com os três filhos e hoje, lamentavelmente, ele veio aqui e viu o filho dele dessa forma, deitado, já sem vida, com diversos tiros pelo corpo. Aguardando, Samuco, aguardando a chegada aqui da polícia, daqui a pouco está chegando a polícia civil, delegado de plantão, estou esperando também chegar aqui os parentes que vieram para cá, reconheceram a vítima e retornaram desesperados para casa, ao saber, né, deste crime, onde lamentavelmente mais uma pessoa acabou, né, sendo assassinada aqui no local e a polícia já está em incursão para encontrar os indivíduos que chegaram em dois veículos aqui neste ponto e desceram do carro e da moto, né, e começaram a apirar. Na sequência, fugiram aí em direção ao distrito mecânico, desceram aqui, ó, porque ali, ó, no finalzinho da praça aqui, não sei se dá para mostrar ali, ó, lá naquela casa amarela de esquina, ali é uma rua que desce para o distrito mecânico e aí vai diretamente para lá e foi nesse sentido que os indivíduos que chegaram aqui para executar esse jovem de 26 anos desceram, foi esse o sentido, esse o destino que eles tomaram agora há pouco. Esse crime aconteceu por volta de 15 para meio dia, agora, de verdade, agora há pouco. Policiais militares estavam próximos ao local, chegaram rapidamente por aqui e já acionaram através do rádio outras guarnições para seguirem em incursão aí com a informação que se tratava de um carro branco e uma motocicleta, os dois veículos utilizados neste crime de homicídio, né, muitas pessoas aqui no local, não sei se as pessoas conheciam as vítimas, né, porque quem vem para cá são moradores, né, que vieram para cá para ver de perto essa movimentação, não sei se os moradores conheciam aqui a vítima, não sei se os moradores, de fato, as pessoas que estão aqui são moradores aqui desta região, vou conversar com o pessoal daqui a pouquinho, também conversando com a família e aguardando a polícia civil aqui no local. Bem, Samuca, lamentavelmente, mas um jovem que tem 26 anos assassinado em plena luz do dia, meu amigo, quase meio dia, na hora do almoço, mais um homicídio registrado. Eu volto com o Brasil e daqui a pouco mais informações ao vivo aqui na tela da TV Arapu. Vai! Olha só, olha só, esse crime aconteceu agora há pouco, atenção, aconteceu agora há pouco, o corpo tá lá, o corpo tá lá, é o filho de Doda, do galeto, da portuguesa. Daqui a pouco mais detalhes, o nosso Betinho vai acompanhar tudo.